Fala, fala, fala E aí, mano, da hora? Com seguranças assim, pá Falei, cara, esse moleque deve ser importante, né? Da hora, da hora, mano Ele falou assim Tem que levar meu pai lá, hein? Você levou a p*** do Lula? Eu falei Quem é seu pai, mano? Aí ele falou O véio da van Eu falei Calma aí que eu tenho que ir lá Calma aí que eu tenho que ir ali Flum! Sai fora Meu Deus Falei, nossa E era mesmo Então entregamos o prêmio lá embaixo Não sei o quê O meu pai é o véio da van O cara falou assim Nem pelo nome, né? E ele falando muito, tipo Puxando a gente Você vai levar meu pai lá, c*** Tipo, dono do mundo Eu falei Não, beleza Descemos, entregamos bagulho Pá, fizemos Ficamos uma Esse sentimento Mais uma hora lá embaixo Ficou uns torcedores Pra tirar foto com a gente Beleza, acabou tudo Tamo tirando foto com os caras Tô tirando foto Sinto alguém puxar muito a minha camisa Eu já gelei Olhei pra trás do moleque Meu pai tá aqui Fala com ele Eu fiz assim Nossa Só que nisso O mano começou a tirar foto Com o pessoal também Então ele ficou ocupado Aí ele Tira foto com meu pai Vai que fala com meu pai Vai falar com meu pai Aí eu falei assim Irmão, mano Não tinha mais nada Os caras já tinham ido embora Mano, só tinha nós no estádio Eu falei Calma aí, mano Só vou pegar um bagulho ali Já volto Tô em São Paulo Saímos correndo Mano Não, na moral, mano Sério Eu corro Mano, sei lá Não, aí não dá Eu inclusive arrumei Desesperei Arrumei a camisa E dá vontade de virar a mão Mano, desesperado Eu arrumei a dor de cabeça lá Porque eu colei lá no Flow E eles tinham acabado de ganhar Umas taças Você quebrou a taça do velho Mano, o dedo aqui, mano O cara assim Sem alma Já tá nem aí Já era Não tem alma É isso Tomou a copada na cara de cerveja Tomou Tomou Aí depois veio uma criança Mano, uma criança Falou assim Ô, velho da van Tira a foto comigo Mano Ô, velho da van Aí eu falei Mano Tá na hora de ir pra casa Aí se liga Tô lá Lá no camarote Já é um mano